O Rio Branco, líder na classificação geral, enfrenta o quarto colocado São Mateus. O primeiro jogo é esse fim de semana no Sernambi e a volta será no Salvador Costa. Em segundo lugar na tabela, o Vitória tem a vantagem no confronto contra o Linhares. Primeiro jogo no Joaquim Calmon lá no Norte e a volta no Salvador Costa. Oscar, dois duelos do Norte contra a grande vitória. Eu acho o seguinte, o São Mateus e o Rio Branco. O Rio Branco tem que se cuidar. Porque o primeiro jogo é lá, está certo que o Rio Branco joga em casa, o Rio Branco tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Mas ganhar lá em São Mateus, a última vez que o Rio Branco foi lá tomou de 5. Você lembra disso? É difícil ganhar lá. O Vitória e o Linhares é pau a pau. Mas eu acho que vai depender muito se o Rio Branco toma de uma pancada lá como tomou agora. Lá no Sernambi, né? Vai ser difícil. Será que tirar agora, reverter a vantagem que ele tinha, que foi para o São Mateus e depois reverter. Vai ser difícil. Agora é muito difícil você definir um favorito desse campeonato do Capixaba, né? Porque todos os times estão muito instáveis. É muito nivelado. O futebol daqui é muito nivelado, entendeu? É difícil. Você não vê assim um que esteja no nível superior, muito superior ao outro. Vê o próprio Rio Branco. O Rio Branco está certo. Jogou acomodado, empatou com o Espírito Santo, que já estava eliminado. Então, vem aí. O Espírito Santo também já ganhou outro dia do Aracruz. O Aracruz que vinha sendo o líder, vinha sendo invicto. Perdeu o primeiro jogo há uns 10 dias atrás. Nem entrou agora nessa fase final, porque perdeu aquele seis pontos também. Mas é o futebol. Oscar, obrigado. Pena que não dá mais tempo de bater mais um papo, né? É verdade. Sempre bacana aqui na segunda-feira bater esse papo sobre futebol aqui contigo. É bom, é bom, é bom. Depois no domingo dá mais. Agora sim, vem o Vasco aqui. Vamos ver o que é que acontece. Deixa o vai pegar. É, no domingo agora, grande jogo também. Esse é o nosso apito final. Hoje o site do TF vai estar atualizado para você curtir o programa e as matérias de novo. Acesse www.redetribuna.com.br barra tribunasportes e se divirta. Grande abraço, bom início de semana e até amanhã. Tchau.